Onde o meu desejo é te honrar, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim é teu Senhor, tudo que há de bom está em ti. Todo o meu coração sai o meu amor, que vem em meu favor. Todo o meu respirar, pronto pra lutar, que venha em mim é teu Senhor. Onde o meu desejo é te honrar. Com meu coração te adorar. Tudo que há em mim é teu Senhor. Onde o meu desejo é te honrar. 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 Com o meu coração, para o meu amor. Virei em teu campo, todo o meu respirar. Por outro caminhar, eu virei pensando em ti. Com o meu coração, para o meu amor. Virei em teu campo, todo o meu respirar. Por outro caminhar, eu virei pensando em ti. Com o meu coração, para o meu amor. Virei em teu campo, todo o meu respirar. 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 Virei em teu campo, todo o meu respirar.